Porque a gente vê assim, Flor de Lis, a Elize, Suzane, fizeram várias barbaridades, várias, mas se for listar, pelo menos assim, pra Flor de Lis, por exemplo, quando veio dois anos atrás, bombou muito... Pra destar qual é a pior, a pior pra ti, assim. Então, eu uso como régua a sentença. É difícil, né? Não, a sentença. A Flor de Lis matou o marido, mandou matar. Ela pegou 50 anos de cadeia. A 50, ela mandou matar um. Ela não matou ninguém, tá? Mandou matar um, levou 50. A Suzane, ela mandou matar dois, pegou 39. Tu já vê que já tem uma discrepância aqui, né? De 10 anos, praticamente. A Elize, ela matou e esquartejou o marido, ou seja... Já tem um... Já é cruel, já meteu... E ela... Essas mandaram matar. A Elize tem a mão suja, ela fez com as próprias mãos. Ela pegou 19 e a sentença dela caiu pra 16. Ou seja, tu vê uma que tem as mãos sujas de sangue, pegou 16. Uma que não tem as mãos sujas de sangue, pegou 50. Aí tu vai me dizer qual é a pior de todas. É que pegou 50. Óbvio. Porque quando tu tá calculando a sentença, tá levando em conta todos os agravantes, todo o histórico do crime. A Flordeliz, ela abusou, ela é uma abusadora de meninos. O livro mostra isso. Como ela foi cruel, como ela montou uma organização criminosa dentro de casa, dizendo que era mãe de 50. Tem até a participação na questão de swing, né? Inclusive... Mas eu acho que fazer swing é o de mesmo. Não, não, não. Não é nem isso. Fazer swing não é nem crime, né? Tipo... Normal. Mas eu te falo assim, ela participou, usou isso, né? Pra poder... É. Fazer ali... Eu diria que ela é mais perversa. A Flordeliz, ela causou... Ela causou mal a muito mais gente. Não tô falando de simplesmente matar o marido, mas assim, o leque de crimes que ela cometeu ao longo da vida é muito alto. Agora, outro ponto que eu vejo que é interessante, juntando até os quatro, o Maníaco, a Suzane, a Flordeliz e a Elize, referente ao tema do sexo, né? Porque a Elize era a grande programa, não é isso? Sim. Inclusive, ele contrata, né? Pra ser a fixa. A Flordeliz usa todos os artifícios e a Suzane, enfim, o relacionamento ali, né? É. Na verdade, são todos crimes passionais, né? Que envolvem não só sexo, mas decisões envolvendo relacionamento, né? Porque a Suzane, ela seduz... Ela seduz, não. Ela manipula o namorado pra matar os pais. A Flordeliz, ela manipula os filhos pra matar o marido. Elize Matsunaga, ela... Por isso que ela tem só 16 anos, porque ela foi lá, matou, ela matou um lixo de homem, né? Mas você vê que a Flordeliz também matou um lixo de homem, porque aquele pastor também não era... Desculpa o trocadilho, né? Era a Flordeliz, mas a Flordeliz, ela era tão criminosa quanto o marido, né? Tipo, os abusos que o marido cometia dentro da casa, ela também cometeu em algum momento da vida com meninos. E ela sabia dos abusos do marido e não fazia nada, fazia vista grossa. Papo Nostalgia Papo Nostalgia E aí